Solange leva bronca de Aline após falar que Milady engordou. Não precisa. Olha isso. Incomodada com o voto de Milady Mihaly durante a formação da Sétima Roça da Fazenda, Solange Gomes fez um comentário gordofóbico sobre a ex-mulher do cantor Wesley Safadão e levou uma chamada de atenção de Aline Mineiro. Na cozinha da sede, Rico Melquiedes ofereceu um prato de comida para Milady. Enquanto a influenciadora se aproximava da mesa, Solange detonou a participante. Ela engordou muito. Rapidamente, Aline Mineiro e Erasmo Viana chamaram a atenção da ex-banheira do Gugu pelo comentário. Que isso, Sol? Disse os dois. Não pode falar? Indagou Solange. Aline Mineiro, então, ressaltou que a declaração gordofóbica era desnecessária dentro do atual contexto da fazenda. Não, né? Acho que isso não precisa. Solange ficou calada diante da bronca, mas não deixou de provocar Milady após vê-la na mesa com Rico. Falsa. A questão toda aqui, gente, que a Solange tá pistola com a Milady porque a Milady votou ontem nela, né? Na justificativa falando que a Solange era uma pessoa que ela tava cada vez gostando menos e tal. Ontem realmente teve um estresse ali entre a Solange e a Milady naquela dinâmica que teve a tarde, que vai passar hoje. Acho que foi dinâmica da Aurora, né? Vai passar hoje essa dinâmica que foi gravada ontem. E aí teve sim o estresse entre a Solange e a Milady ali, né? Na hora de pegar a bolinha na piscina, a Solange empurrou a Milady e tal. Realmente teve o estresse. Mas a gente sabe que o voto da Milady, pelo histórico, pelo último jogo da Discord de domingo e tudo mais, o voto da Milady seria na Daiane, né? Só que a Daiane não tinha força de votos ontem, né? Tava entre Dinho e Solange e numa tentativa de proteger o amigo dela, Dinho, a Milady foi e votou na Solange. Não tem problema nenhum isso. A questão toda é que a Milady não assumiu, né? A questão toda é que a Milady não assumiu isso e a Solange ficou batendo nessa tecla, né? De que assim, não, ela tá querendo salvar o Dinho e não tá querendo assumir. E de fato, eu que já elogiei aqui muito a Milady, que eu acho que ela tem uns posicionamentos firmes, porém educados. Acho que ela se posiciona quando tem que se posicionar, sem precisar descer pra um nível de baixaria gigantesco, igual algumas pessoas ali descem pra esse nível de baixaria. Eu que sempre elogiei isso na Milady, ontem eu acabei vendo uma Milady um pouco arregona ali em não admitir que queria salvar o Dinho, o amigo dela, o que não tem problema nenhum. O problema dela não foi ter votado na Solange, o problema dela foi ter tentado proteger o Dinho e falado que não, né? Porque, volto a dizer, ela tava com os impasses ao longo dessa semana muito maiores, muito mais intensos com a Dayane. Inclusive, a própria justificativa que a Milady fez ontem lá sobre se afastar, a pessoa que quer impor a própria verdade, a pessoa que quer moldar a opinião de todo mundo, tudo isso a Milady já falou de Dayane. Então, a justificativa até que ela usou pra votar na Solange, tava muito encaixando com a Dayane. Então, ontem eu acho que a Milady, sim, deu uma peidadinha na farofa. Agora, a Solange, eu volto a falar, né? Ontem até falei aqui no canal, né? Eu imagino que a Solange deve ter passado muita merda na mão de muitos homens, né? Relacionamento abusivo, tóxico, né? Ela mesma falou isso com o Erasmo, naquela conversa que os dois tiveram lá ontem. A questão é que a Solange, ela exige, ela necessita, ela precisa que as pessoas conversem com ela de uma maneira fofa e ela não é fofa com as pessoas. Então, assim, você não pode falar que ela quer um príncipe encantado, você não pode falar que ela é preguiçosa, você não pode falar que ela procura gentilezas e tal das pessoas e tal, porque isso a ofende. Você não pode gritar com ela porque o ex-marido já gritou com ela, só que ela pode chegar e falar que o Erasmo é feio e parece que tem 57 anos, que a pele dele é toda enrugada, que ele tem uma pele de maracujá de gaveta, que ele precisa se cuidar. Ela pode falar que o Erasmo bate em mulher, ela falou isso, pediu desculpa, mas ela falou. Ela pode falar que a Milady engordou, ela pode falar que o Rico é feio e tem olho de peixe, ela pode tudo. Agora, com ela, a pessoa tem que ter todo um tato, tem que ter uma sensibilidade e tal. Então, hipócrita, hipócrita e injusta. Porque quando você é de uma forma explosiva, igual o Rico, que você é explosivo e você fala um monte de coisa e tal, o mínimo que você pode ter é deixar com que as pessoas te respondam naquela mesma intensidade, no mesmo tom que você jogou para elas. Agora eu vou te jogar merda e você vai ter que me jogar flores. É isso que você exige? Eu, por exemplo, falo a verdade. Na verdade, sim. Depende. Eu não sou muito de me ofender, não. Entende? Se bem que, graças a Deus, eu não brigo, eu não tenho briga, eu não tenho que conviver com pessoas que eu não curto. Graças a Deus, eu sou bem privilegiado nesse aspecto. Mas eu não sou muito de me ofender, não. Mas eu também não ofendo. Se algo me incomoda, se, por exemplo, eu estou incomodado que eu estou um pouco gordinho e tal, né? Então, isso não me incomoda. Na verdade, eu já estou até um pouco mais magro do que eu já estive há um tempo atrás aí. Mas, enfim, isso não me incomoda. Mas, por exemplo, se eu estivesse incomodado com o fato de eu estar um pouco gordinho e tal, a última coisa que eu ia fazer é, caso alguém me irritasse, eu chegasse para ele e falasse, ó, você está gordo. Como se isso fosse algo negativo, como se isso fosse algo que diminuísse aquela pessoa, né? Então, realmente, a intenção ali da Solange é diminuir, só que quando é com ela, a pessoa tem que entender que ela tem gatilhos, que ela tem trauma e tudo mais. E eu não duvido que ela tenha traumas. Volto a afirmar, não duvido que ela tenha traumas, principalmente pelo fato dela ter feito muito sucesso nos anos 90, durante aquela época de banheira do Gugu, aquela coisa toda lá. Ela era hipersexualizada. Ela foi, sim, hipersexualizada. Deve ter ficado com um homem muito escroto aí, um homem famoso, que achava que podia tudo e que, por ela ser a gostosona lá que ficava seminua na televisão, ela é um objeto. Eu não duvido que ela deve ter sofrido muita merda na mão de muito homem. Só que ela não pode falar da maneira que ela quer falar para as pessoas e exigir que as pessoas falem com ela da maneira que ela ache melhor. Certo? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri